VENDETA Calma ai que eu buguei Ah ta aqui Aqui não da para fazer mais nada, habilidade não tenho Tamanho da runa Tempestade Uivante, todo dano de arma aumenta 36% enquanto monta no monstro Ah, isso aqui é meio lógico que eu to de arco Recupera 5 de vida e mortos por disparo da cabeça É bom Aumenta o dano de disparo na cabeça em 25% Vou pra boss ai Que normalmente vai ser hit kill E tu ai, tu mesmo com esse ar patético de triste no focinho Vai chorar é Ahn ta, preciso achar os outros senhores orcs agora Eu to aqui Vou pegar esse horso maníaco que ele deve dar uma pista boa pra mim Seria ótimo se esbarrasse um deles aqui só de andar pra la e pra ca né Pra ter que fazer a missão, mas Rápido a gente faz Ele largou o bachado do chão, devolvi pra ele, derrando o pé nas costas, com fatos. Lance é braba, derrote Horrors o maníaco, parece meu repuim especial, vamo lá. Não, 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 não. F***. Acabou meu disparo élfico. O senhor do escuro vai ter que ter mais capitão quando voltar, e eu... Oxi. Seu verme! Enfim, o temível guardião veio atrás de mim, quanta honra docinho! Docinho, rapaz, estou sozinhos perpoderados não. É, vim matar um, achei outro, tá bom né? Eu acho. Não deixa o golpe! Okedin Valanor! Okedin Valanor! Deve ter informação de outra aí então, vai! Olho malévolo! Caralho, olho do cara! Quero ter um Sharingen É muito legal o Resultzord Agora deixa eu voltar ao meu bristinho principal que se não vai dar bota Eu sou você no lugar dessa besta Peraí então, logo o Itachi apareceu aqui O cara é o Chef Berserk aí, foda-a Ah tá, ele tá arrumado Porra velho, você tirou dois segundos Toma 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 de novo Toma de novo Ah, aqui flecha, aqui x1 honesto Nossa Dá uma informação aí, vai Toma de novo Marféu Desonrado. O Miri Flak e o Olho Maléia vão fazer os seguidores dele fugirem de medo. Ah, a Corandrina ali vai aparecer outra missão. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Lembrava disso. Aí eu posso ficar reduzindo o nível dele até ele ficar praticamente sem nem saber falar mais. De tanto que eu fico drenando a alma dele. Algo assim, sei lá. Acho que é isso, deixa eu fazer a missão pra saber se é isso mesmo. Ouvi que tem um guardião rastejando nessa área. Que? Ah, deve ter, se tiver guardião, eu despoca ele também. Eu matei um já. Tá bom que dá mais desafio. Tá, tem que humilhar o Itachi aí, velho. O chefe comanda instigando o medo. Mas vamos mostrar a ele o verdadeiro significado do horror. Ah, não, esse cara aqui é o que eu revelei de elite. Passa-se seguidores fugirem de medo. É só retalhar que dá certo. Mas como é que vamos fazer isso pro vídeo de medo? Ela tem que retalhar alguém que tá perto deles. Já escapei de morrer uma pá de vezes. Pode cortar minha cabeça. Pode ser as moscas também. Mas aí tem que ter alguns caras perto. Uma pergunta que não tem nada a ver. O Overlord é o último termino do episódio musical? Sim, é esse que vai acabar aquele lá. Ah, deu certo. É a mosca mesmo. Não tira o olho desses escravos. Se mais um escapar, vai ser. Alguma coisa se mexeu pra lá. Deixa ele correr pro cara agora. Eu só fugiria de cara agora se alguém conseguisse morrer pro cara agora do lado dele. Talvez se eu matar esse cara aqui. Tem que ser retalhar não. Tem que ser retalhar não. Isso não foi vocês correr. É só achar uma moscinha. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Venha, 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 venha. Seguidores todos aí. Moscinha. Agora você vai morrer! Cuidado com esse Caragor! Não! 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 Esse é o guarda-cosas dele! Ah, ele tem olho verde gatinho! Olha que gatinho esse aqui! Olha que gatinho! Olhos verdes! Olha que gatinho! Olha que gatinho! Eu tenho uma galda aí que tem Caragor! Olha que gatinho! Olha que gatinho! Olha! Olha! Só que eles fogem até da própria sombra, não é? Eu? Eu não fujo de sombra nenhuma! Muito menos de um guardião! Ah, velho! Eu pulei isso aí! Ah, velho! Eu pulei isso aí! Tá, peraí que aqui vai dar bosta! Tem que continuar desse jeito aqui vai dar muita bosta! Quando o brasileiro quer que nem político brasileiro serve pra nada! Hashtag caralho! Tá, caralho! Esse cara matou outro cara agora? Não, pera ai, matou esse plano Uma fogueira, uma fogueira, uma fogueira Hoje não... Hoje é uma fogueira Nossa, mas ninguém faz fogueira mais aqui, né? Aqui, 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 ó Olha, ficou todo mundo lá pra trás Matando até eles chegarem Vão fazer pica Vem cá, eu tô aqui, ó Quando meus amigos chegarem Você Mesmo que tenha que percorrer toda a montanha da perdição Vou te encontrar Morre Não, eu não vou te manter Não, eu não vou sequer O que você quer? Meu Deus Ah, então, ele mandou um restart ainda, eu vou te desesperar, vou te encontrar. Tô louco, mestre de combate? Caralho, não dá tempo de pular por cima não. Vou te mostrar dor de verdade. Ih, olha lá, vou te mostrar dor, agora é o Pain. Eu tenho idade e tenho Pain. É a casa do suco que eu tô enfrentando. Ai, dá bem que eu devo me curar. Ah, tô voltando lá, tô voltando. É que o cara não vem pra cima de mim, velho. Vamos te matar devagar e fazer você implorar piedade. Pô, eu gostei daquela runa ali, hein. Cadê a chance de recuperar cada golpe crítico? Gostei bastante daquela runa. Pera aí. Chama de Anor. É, melhor que recuperar cada morte. Aqui. Falou, Gomenon, boa noite. Falou pela presença aí. O cara é muito foda, velho. Esse aqui é foda. Você vai assar no espírito quando tudo acabar Nem que seja com o meu último suspiro Eu já tinha nem uma vez Então eu tenho que pegar o furtio Eu tô vendo Esse cara aqui Qualquer coisa que eu tô fazendo com o baixo nele é lebo Ui Uh, eu te grila, bicho Que bom, me deu uma teste aí pra fazer uma aqui aí. Ah, f**k! Toma! Toma, enjoelhado na cara! Falta um, quer dizer, falta dois. Falta um pra eu fazer a missão. Ahn, tá, vamos nesse daqui. Quero me dar a localização do próximo. Tugog, o guardião. Essa aqui é a armadura também é louca, hein? Olha, cara assim, duro de corno. Muito f*****. Não tem nada que eu posso usar... Tugog Olá tudo bem? Comece a diversão Que comece a diversão O escudo está lá por um motivo O cara não deixa pular nada Deve ser ataque furtivo nele também, com certeza Posso pular escudo, não posso fazer manobra Então está bom Será que você tem problema com o cara agora? Eu acho mais legal descobrir a fraqueza que eu vou ficar lutando com ele Pra começar a matar Cadê? Vem cá amigo A fraza é o seguinte aqui As derrotas de Durstain Foi patético Para uma fortaleza que ele nunca está preparado não Dias 60 falando O nunca morto que usa os truques sujo dele Não liga o fraque duro que espanha Não liga o fraque duro que espanha Quero ser calçado Agora é pegar disparo o elfo E tem algum lugar dessa torre aqui Eu já ganhei toda a guarda pessoal dele de volta ali Eu já ganhei toda a guarda pessoal dele de volta ali Uma arma nova Erva que eu preciso estar por perto? O papo é esse o jogo Vem papar de sangue das batalhas Ho ho ho, isso sim Ok, eu nem sabia que tinha um desafio para isso, mas tudo bem Vamos ver de flecha que está matando Vamos aumentar aquela distância O cara é foda O cara é foda É apenas Venha, venha, venha Aguente o tranco como um guerreiro Bora amigo, vem cá Aqui não tem nada para atrapalhar Ele não está me vendo Eu estou gastando talento aqui Cansei de procurar Olha, beijem na cara Guarda vida Corre malal, corre malal Chega de palhaçada Eu não sei, isso não é o melhor Isso não é pouco Quechtenção Eu consigo Eu e o maizão Como eu procurar Eu vou te dar bem 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 A hora que o Shooter é o cara, parece um fogo Vai ficar desgraído de novo Boa caramba, é isso aí. Quer agarrar eu consigo, né, cara? Não é possível, velho? Vamos pegar o cara lá, deixa em paz Tem um cara de ouro ainda aí, se eu pegar ele Então vamos lá, vamos lá É doido, velho Oh shit, ele atacou Fuuuuck 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 Putz vida, esse cara é maluco Ele procurou a vida inteira que ele matou o cara agora, não acredito Nossa Nós precisamos de reforça Eu preciso de uma arma direta da Forja que corte um Dark 2 Ahn... Nossa, tá ali a caralho O guardião acha que pode matar a gente com umas virulinhas na escola Mas o grande livro de Grudges... Não tem coisa proficiente para me impedir Ainda fica foda O Shureli O Shureli O Shureli, muito obrigado pelo Ressambi de 25 meses aí, pelo apoio Pô, eles não iam parar, será que vocês vão beber pra escutar comemorar? Ahn... 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 Se vocês beberem a parada pra comemorar, eu ganhei E eu vou beber Cuidado! Cuidado! Quem venenou, quem venenou, quem venenou! Pega isso! Não vou perder tempo com cada Ouro, Kiki morre Tá, calma ai Eu vou afastar ele da multidão Cadê seus amiguinhos, amigo? Hã? Cadê? Cadê seus amiguinhos? Você é meu! Você é meu! Eu quero informações sobre esse rapaz aqui. Um minúsculo. Ok. Onde vocês tem que acender o farol? Não. Ele acha que é uma boa na Mir. É, praqueles com fogo, eu não tentei ainda. Vamos ver. Eu também não tenho pra fazer a fuga, velho. Ah, esse cara devia ser capitão, não mora hoje, não vai querer matar. Nossa, eu vou embora daqui, tchau, velho. Meu deus, esse cara é o deus dos orques. Sauron encarnado, apenas. Tá doido, velho, que orque é esse? Eu perco no meio da missão, não posso nem sair. Que boa foi essa o que? Eu ganhando o cara ali? Eu peguei a informação dos capitães. É um lugarzinho bom pra atletar com eles, hein. E agora vai ser mais... Bora, amigo, sei que você é imune de ataque à distância. Até o orque sombrio saiu, mano, o cara é incrível. Que que é esse cara, velho? Eu nunca vi um orque sem imune de tanta coisa. Ele tá num nível tão baixo. Tem alguém rondando. Cadê as flechas? Mais pra cima? É, os orques do Tolkien usam besta, pô. Você vê até lá na batalha do abismo de Helmer eles usam besta. Tô, cara. Tô, cara. Deixa eu achar um rapazinho pra me dar no ensaio da fraqueza desse cara aqui, só pra eu ter uma ideia, velho. Vamos pra eu. Se tiver alguém vivo aqui ainda, né. Porque tá difícil. Mas se vai afastar muito eu vou perder a missão. Olha para cima quando faz a ronda, só para não ter um nunca morto pulando em cima de surpresa. A pior que eu não estou vendo ninguém para passar a informação aqui. Um dia o senhor do escuro vai me olhar e eu vou estar pronto para destruir os inimigos. Acho que aquele guardião da festa parece assustado. Melhor não, ou eu vou roubar o trabalho do guardião. Ele vem para mim. Estou trocado. Vou te matar. Longe tem que ter mosquito no meu quarto. Oxi. Amanhã em RPG sim, até o momento. Não existe nenhum orc verdinho para eu interrogar, velho. Estou com dois caras agora aqui. E o cara fica passeando onde ali, velho. Meu filho, vem para cá, velho. Por favor, está cada vez menos de nós. Gostava porcaria nenhuma do Wolfrock. Bem mereceu morrer. É efeito para ele que não é rápido com a espada. Ele devia ter visto o grau de ser aprontado para ele. Não, não vá para longe, velho. Cadê vocês estão indo? Só tem uma cara na portaleza agora. Ache ele. Agora vai, agora vai. Cantei um grande pra mim. Deixe-se um grande monstro. Monstro! Valeu para onde, amigo? Beleza! Vai, pô, o alvo é meu. Larga! Larga! Ninguém viu nada, no matinho. Agora tem uns probleminhas pra resolver aqui, né? Ai! Nossa, velho. O seu bônus é que você tá vivo, realmente. Já tá melhor que as outras duas fichas que você tá saindo no seu passado. Tá, cadê a missão do outro cara? E claramente o Robert morreu por sua culpa, né? Você vai levar isso pro resto da sua vida. Espero que você saiba disso. Ahn, queime os seguidores do Takra um minúcio pra desafiá-lo. Ah, esse aqui é um bagulho de graça, tá reclamando. O cara nunca recebeu salário pra ajudar você. Olha que coisa. Seus ingratos. Falou, Helmer. Descansa aí. Daqui a pouco eu tô indo também. É só fazer essa missão aqui. Dizem que tudo ouve nada. Até que tem uma nave na frente com a garganta. Então fica... ... 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 Seu Verme, você que anda queimando meu Surux, pois vou acabar com essa Shrack. Hora de morrer! Hora de morrer! Foi uma letra que assistiu um monte de Caragord. Que piada! Merda! Agora eu fiz uma asilha. Melhor! Eu vou dar isso aqui também, essa explicação aqui. Essa equipe tá demais, essa equipe. Que paté. Meu Deus, é super patético. E se vê comigo, seu verme. Deixa eu pegar esse cara aqui também e aproveitar. Olha, meu Tark. Que paté. Que paté. Que paté. Que paté. Meu Deus. É, era um machadão mesmo. Está feito. Que paté. Eita, o machadão volta. Eu acho que tinha matado ali. Beleza de machadão Tá aqui a missão que liberou essa daqui Eu vou fazer lá rapidinho, dá tempo Ih, eu não peguei a runa lá Não some né, mas... Tá aqui a runa, vem de verme Eu pego em outro momento, tá de boa, não vai sumir de lá Nem se sumir né Deixa eu dar uma pegada Tá, e a outra Não Hein? O que foi isso? Lá vai ele, mata ele É nada que você quer acertar um sinal de fogo Acho que era o general que te avise lá embaixo Mas nada O que foi aquilo? Acende o paró É o guardião Pega ele Agora que desistiu O bravo fugiu e agora tem que ir lá pra você que tá Olha Não deve resistir Vou aproveitar que você tá aqui já, amigo Vou pegar a formação do último cargo Escarificador Escarificador Ok, deveras perturbador esse cara aqui Morte ao inimigo Vixe O machadão de novo O machadão não para desaparecer Não dá pra ficar lá aqui não, velho Sei lá onde que esse machadão tá, velho Grande machadão Vou fechar um negócio pra você querer Dá licença Fragmento de cesto Esse singelo cesto já viu deus melhores Poucas posses dos processos viveram Em tempos passados Esse cesto provavelmente foi usado por uma mulher Em suas tarefas diárias Para carregar todo tipo de mercadoria Pare! Não se mexa! Por ordem de Goldor Morte é a punição para quem invade o Morano Não se... Uma mulher? Os proscritos agora enviam mulheres sozinhas para nos roubar Pode vir com tudo, guardião Porque eu vou lutar Você é apenas pele e osso Ainda posso lutar Pegue o que puder e suma Rápido, antes que alguém a veja Não devia eu passar tanta fome Ande rápido Vá! Vá! Ok Ok Esses proscritos foram fortes para sobreviver em Gordão Resistir nessa desolação enquanto ocupávamos o Gordão Mas não são fortes o bastante para sobreviverem ao retorno do Mão Negra Sua única esperança reside além das montanhas da sombra Eu acho que agora eu consigo usar o Alphastral Senão eu tenho que ficar andando para sempre aqui Mais rápido O machadão está brabo Eu... Para poder dominar os Orcs eu vou ir atrás dele Para ele lutar para mim O que é isso? Tem chance de ter croc bastante para todo mundo Tem chance de ter croc bastante para todo mundo Destrui a Gorda-Ur para atacar os capitães negros Tá bom Você viu que esses monstros são capazes? É loucura permanecer aqui É, mas as circunstâncias mudaram Não está vendo, ele está do nosso lado agora Por que ele iria querer nos ajudar? Semanas atrás ele era nosso inimigo Talion Pronto para aquela luta? Melhor levar essas ataduras para os outros Os Orcs estão construindo um monumento em homenagem a Saulo Temos pólvora suficiente para destruí-lo Certo, deixa comigo Eu acabo com isso Sem mim você não vai Eu achei que só se preocupava em salvar sua mulher Eu também Vamos Antes que eu acabe mudando de ideia Então tá bom né Então tá bom né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos perto do Carreto Prepare-se Onde a Grog A Urux Quando terminar Não vai restar nenhum Uruk vivo Tem minha palavra A Urux A Urux O Carreto O estupim da nossa rebelião Achei que vai e que fatal O Carreto se ele me fodeu aqui velho O que eu ia embarrar no cara O que eu ia fazer? 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 O que é isso? Ah, parece que tem alguém aqui em cima A gente não monta Karagor O Nunca Morto deve estar usando alguma mágica maldita nisso Tá lá Pronto homens Excelente, Talion Agora temos que garantir que os homens possam levar o Carreto até o Monumento sem problemas Eu vou levar esse bichinho embora aqui, garoto Beleza, eu quero que o bicho me surja de guarda-fosa Ah, tá brincando que ele fica batendo nele Meu Deus Veja Como o mal corrói de pressa Que decadência Gondor não pode sucumbir à sombra Ai, a luz piscou aqui Não acaba a força não, tem que assistir a série de Srs. Anéis hoje, por mais bosta que esteja a série eu quero ver com o Srs. Anéis Espere, tem algo escondido no escuro Gulls Eles querem nossa carne fresca Vou sair pra caçar Kralgo mais tarde O ajuntamento deles fica aqui Mate aquele grupo para meus homens passarem Se precisar de ajuda, estarei por perto Ok Ok A gente devia ter guerreiros vivos. Nojento! Nojento! Din, din! Será que eu liberei o negócio de interrogar os caras agora? Dignagem, combate... É esse marcar, eu acho. É esse daqui que eu preciso. Pega essa daqui só pra... A gente poder chegar lá em algum momento, né? Por hora eu acho que é isso. Bora, rapaz! Lutando lado a lado. Quem poderia imaginar? Você nem fez nada? Rodiel, fique por perto. Os gols ficaram por tempo. Meus homens podem aproveitar para empurrar o garrito sobre a ponte sem ser vistos. Queiram se acalmar. Vocês terão tribos de urnas no jantar. Os inimigos caem aos nossos pés. Eles estão aqui. Tá com um povinho velho, caramba! Tem um jantimorto lá atrás que é a gente. Você vai ter um o empurrão na mão. E aí! Tchau! Tchau! Só porque eu achei que eles já queriam seguir a gente Meus homens protegerão o carreto Vamos limpar a área para que eles possam passar Limpar a área do que? Não há silêncio demais Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Headshot Caragorce Um inimigo substitui o outro Oxe, tá bêbado, Thalia? O monumento está logo à frente Um tributo à escuridão feito com o sangue do meu povo Achei foda Será um grande prazer destruí-lo Veja isso Esse monumento está prestes a cair Ali, guardião Dependemos da sua capacidade de eliminar os úrubis no posto Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento O número de úrubis está diminuindo Agora que acabei derrotando os chefes deles Eu acho que ele sumiu Eu acho que ele sumiu Os caçadores estão fazendo nós passar vergonha de novo Eles estão sempre andando por aí carregando lança Não acredito que mataram mais na última batalha de nós tudo Tu já morreu Vamos lá Ah, pô, eu acho um pouco Todo mundo olhando para o arqueiro aqui, todo mundo parado olhando para o arqueiro lá em cima É eu e tudo Não sei se eu já sei sobre esse cara, esquece, esse cara que faz bonitinho Cozinheiro Só para chifre, só para revelar Pessoal, para o portal Eu cuido dos Uruks, vocês cuidam do carreto com explosivos Não posso meter nada, mas estou tentando Estou empurrando o carrinho Nossa A dor mortal não nos aflige, pois levamos uma muito maior Eu tenho que pular um parado Eu tenho que pular um parado Eu tenho que pular um bar O que parece? E aí E aí E aí E aí E aí Tô parado ou não pode? Toque. Você selou o destino deles. Meu povo acha que estão apenas reivindicando a liberdade. Foi isso o que contou pra eles? Homens precisam de esperança. Eu apenas dei aquilo que eles pediram. Então eles precisam de um líder. Beleza. Parece que sou menos monstruoso para os proscritos na morte do que era em vida. O negra e seus cartãs são os verdadeiros monstruos. Eles retornarão e quando fizerem, todos estes homens morrerão. Ok.